Olá, meus queridos, eu sou a doutora Ana Luísa Aguiar, médica psiquiatra, e vim fazer um convite para você. Eu sei que muitas pessoas têm mandado perguntas e até solicitado consultas e outras assistências, muitas vezes pelo inbox do Instagram, ou outras perguntas que eu não tenho conseguido responder. E aí fiquei aqui pensando o que eu poderia fazer para dar uma atenção maior, para a gente ficar mais perto e conseguir conversar de uma forma mais interativa. E para isso, eu estou criando uma novidade. A cada 15 dias, nós vamos conversar ao vivo, em live, para que eu possa atender as perguntas de vocês, conversar sobre assuntos que têm a ver com ansiedade, estresse, depressão, estratégias naturais de melhora da qualidade da saúde mental, convidados que possam nos ajudar e conversar com vocês também, ao vivo, sobre isso, no programa, inteiramente. Conversarmos sobre saúde mental envolvendo tudo o que tem a ver com você por inteiro. Para isso, a gente vai fazer isso em um novo canal, e não no meu canal, que você já está acostumado, está inscrito, acredito, aqui no YouTube ou lá no YouTube, dependendo de onde você está vendo esse vídeo. E eu queria convidar você a inscrever-se nesse novo canal, nesse programa que você só precisa clicar no botão vermelho e ativar o sino das notificações para ser lembrado toda vez que começar uma live. As lives acontecerão a cada 15 dias nesse canal exclusivo de lives, e as nossas conversas serão totalmente ao vivo. Então, a cada 15 dias eu encontro você ao vivo, mas apenas se você clicar no link que vai estar em algum lugar aqui, ou abaixo do vídeo, onde você estiver vendo esse vídeo agora, você clica no link, acessa lá, e já clica no botão vermelho para a gente ficar bem próximo e começar as nossas conversas ao vivo. Certo? Encontro você lá. Até lá.